Trinta e... vou fazer amanhã trinta e... Trinta e quatro semanas, gente. Ai, calma aí, eu tô esquecida, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser passando as roupinhas do Diogo, tá? Amanhã eu vou fazer trinta e quatro semanas, amanhã é sexta-feira. E eu já vou deixar prontinho, passadinho, né, as roupinhas dele. Lembrando que as meias ainda não lavei, as cobertas ainda não lavei, toalhas, coisas assim. Eu não lavei, eu lavei só os macacãozinho, os bórezinho, a calça, tá? E assim, eu vou também tá tirando a etiqueta. Vou começar passando um álcool aqui nesse balcãozinho, que eu vou passar um pouquinho aqui, tá, gente? E aí, o que eu vou passando? A gente tá aqui no quarto do Diogo, tá, gente? Esse quarto, aos pouquinhos, vai ser montado, né? A gente colocou esse aqui na parede. Aí, gente, vamos lá. Eu vou separar primeiro, né? O macacãozinho, essas coisas assim, calça, separar tudo. E depois eu vou tá tirando a etiquetinha e depois eu vou tá passando, tá, gente? Bom, gente, acabei de separar aqui, ó, os macacões, né? Ó, aqui, tudo P e RN, tá? Tipo, é mais P do que RN. Aqui as blusas compridinhas, né? E aqui as calças, aqui as jardineiras, né? Aqui as blusinhas e aqui os shorts, tá? Separei assim pra não ficar tão perdida, tá? Aqui eu meio que me acho. Aí, agora, eu vou pegar a tesoura e vou tirar as etiquetinhas, as que tiverem, né? Porque eu ganho bastante coisa. Então, a maioria já veio sem etiquetinha, tá? Aí, assim, gente, as peças já estão todas desviradas, tá? Então, tipo, quer dizer, estão todas viradas do lado de avesso. Do avesso? Estão todas viradas do avesso, tá, gente? As roupinhas. Porque quando eu fui lavar, eu já deixei assim, né? Desvirada e já... E já coloquei dentro do plástico, né? Essa aqui não precisa? Essa aqui precisa. Ah, essa aqui tem aqui, né? Só que não comenta, né? Deixa eu tirar. Tirar essa peça, assim. Nossa, uma coisa enorme, gente. E agora? E agora? Eu não acho que eu tenho. A gente tá dando poucas coisas. Tô tirando ainda as etiquetas. Dá trabalho, meu Deus. Tem muita roupinha. Essa criança tem mais roupa que eu. Gente, olha só o chão aqui. Olha só isso. Agora vamos passar, né? Bom, gente, eu vou passar. Lembrando que eu vou passar do meu jeito, tá? Eu não tenho um jeito de passar a roupa. Olha só, tá aqui, ó. Mexendo aqui, ó. Meu Deus. Tá. Aí é assim, gente. Vou passar mais pra tirar aquelas... Caso ficou alguma coisa de varal, né? Alguma bactéria, alguma coisa. Aranha, sei lá. Qualquer coisa. Como aqui é sítio, né? Tipo, sítio aí... É mais fácil, assim, ter um lixo, alguma coisa. Então, passar ajuda bastante. Eu gostei, sim, gente. Você acredita em mim. Eu acredito em mim. Você é a pessoa que me querem. Eu posso te mostrar amor. Você é a pessoa que me querem. Você acredito em mim. Porque eu acredito em mim. Você é a pessoa que me querem. Gente, agora já tá no... Noite já, tá ficando noite, né? Acho que deve ser umas 6 horas da tarde. E assim, o que eu consegui passar até agora foi isso aqui. Tá? Eu passei... Essas roupas aqui, passei... Esses macacões aqui, passei tudo, né? Aí, então, eu vou fazer esse vídeo em duas partes, tá? Porque eu já tô com bastante dor nas costas e não vou forçar, né? Com essas roupas aqui ainda pra passar, só que hoje não vai dar pra continuar, gente. Não vai dar mesmo. Aí, as etiquetinhas estão no chão. Eu vou... Eu vou filmar pra vocês amanhã de novo, tá? Daí eu vou fazer em duas partes daí. Tá bom? Porque eu já tô bem cansada, gente. Bem cansada. Tirar a etiqueta dá trabalho pra caramba. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, curte o vídeo, tá? Um beijo. E até amanhã.